Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que João Gomes deu a entrevista e no meio dessa entrevista ele chorou demais, nem entendeu o porquê. Mas onde o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de indeterimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada. Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe uma entrevista com o Elito Ferreira, produtor musical e fiz um corte dessa entrevista justamente falando de João Gomes onde algumas pessoas vinham lhe criticando e o Elito Ferreira falou um pouco sobre esse assunto. Eu vou deixar o link aqui em cima pra você ir lá daquela velha conferida e também vou deixar no final deste vídeo. Pois é rapaziada, recentemente João Gomes deu entrevista ao canal Carlos Brito e por sinal uma entrevista muito top. Eu já até fui lá, deixei meu comentário. Eu gostaria muito que vocês também fossem lá nesse canal dele e comentassem lá na entrevista. Eu vim pelo canal Emerson Isley. Porém, teve uma parte que me chamou bastante a atenção. foi quando João Gomes falou das pessoas que, digamos, que lhe ajudou, pessoas que são seus amigos hoje em dia e ele se emocionou demais. Essa parte da entrevista, cara, eu quando assisti eu fiquei assim, nossa velho, isso só mostra o tamanho da humildade e simplicidade de João Gomes. Enfim, eu vou deixar um trechinho aqui dessa entrevista pra vocês. João, você falou muito dos seus amigos aí. Pedro, Giovanni, quem são essas pessoas na sua vida? Eu acho que é muito importante. São pessoas decisivas pra você. Eu vou, né? Peraí. Gratidão. Eu gostei de já... Pedro é um amigo de escola antigo. A gente estudou junto e eu sempre soube o que ele tocava. E... Como eu comecei sozinho e tal, eu não tinha uma noção do que era um tom, do que era nada. Até hoje eu tô aprendendo, velho. Tem música que dá em mim que nem minha mãe dava quando ela plantava. Tem música que é difícil. Mas... Uma vez um cara falou pra mim, velho, se você não toca instrumento, se você não... 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 e aí, tipo... acho que meio que de uma forma desesperada, pra aprender, pra melhorar. Eu falei com Pedro. Eu digo, Pedro, eu doido, eu não sei... nada de toma, eu tô querendo aprender, eu tô querendo... ajuda, velho. Eu quero... melhorar isso. acho que eu vou precisar muito, isso ajuda tipo no outro dia eu fui lá em casa eu fiquei mais racanhado ainda de cantar com o instrumento antes eu achava que tava tudo certo, mas aí eu fiquei velho, tenho que e agora posso entrar aqui, não sei o que fiquei muito receoso de cantar com o instrumento depois daquele dia mas eu tive que meter as caras e fui cativando a gente foi a gente foi se entendendo e ele que me ensinou que era uma nota alta uma nota baixa e entre várias coisas ele já escutou já escutou alguém tentando barrar minha criatividade querendo dizer, isso aí não vai dar certo a gente já teve, por exemplo em vários momentos e hoje quando a gente tira um tempo pra conversar continua na mesma importância e tudo escutei muito sobre o que ele queria como música ainda e eu queria muito realizar as coisas com eles e tipo Giovanni Giovanni é o sanfoneiro e Giovanni foi apareceu na minha vida eu fazer vídeo sozinho e aí queria muito fazer vídeo de sanfone fazer vídeo queria muito ter esse contato ele convidou pra ir tocar lá eu fiquei muito feliz foi o convite dele foi um dos melhores convites que eu recebi na minha vida se não melhor e tipo assim é ele tinha uma sanfoninha velha e desde aquele tempo quando eu vim de bicicleta lá pra casa dele eu dizia vai botar uma sanfone nova não, não dá um jeito vamos tocar por aí botar uma sanfone melhor escutava aquilo ali eu não tinha de onde tirar dinheiro de sanfone não tinha maneira de dizer ou de não cantar vai dar tudo certo eles estão comigo eles sabem eles sabem de muita coisa acho que foi um grande presente que Deus me deu grandes companheiros acho que são a estrutura de tudo porque se eu não tivesse Giovanni por exemplo pra querer dar uma sanfone a ele talvez eu não tivesse cantado tanto talvez eu não tivesse me esforçado tanto tem que eu sei mas você tem que ter uma razão pra fazer tudo que tá fazendo minha razão continua sendo meus companheiros minha família minha mãe e acho que eles me inspiram a ser ser melhor e agora hoje eu inspiro eles a acreditar cada vez mais no sonho é isso acho que já deu a sanfone ou vai dar? já era de vez eu entrando no estúdio lá pegando a do produtor e eu dizendo daqui um dia é você e é isso deixa eu fazer pra deixar você ir trabalhar o que você pensa no futuro? quais são os seus projetos? como é que você imagina a sua vida agora? se eu cuidar direitinho do que eu tenho agora acho que então cuidar direitinho do que eu tenho agora pro futuro pra eu poder dizer alguma coisa do futuro você que gosta muito de ler tem uma frase de Antônio de Santa Chupéry que escreveu O Pequeno Crespo e ele diz que tu se torna eternamente responsável por tudo aquilo que cativa você fala muito disso de cuidar das pessoas você tem convicção de ter uma moçada grande por trás de você trazido desse cuidado? desde sempre não eu olhei as coisas antiga que eu que eu postava e não tinha nem tantas pessoas respondendo mas eu tava cuidando dela não tinha nem tantas pessoas vendo mas eu tava procurando cuidar delas e é isso que eu digo a quem tá conversando com a internet principalmente cuidar das pessoas porque as pessoas gostarem realmente de você e elas vão ficar com você até o fim e tipo um amigo que é amigo quando vê que eu não tô respondendo não tô conseguindo responder ele é o primeiro quando eu tenho a oportunidade de falar com ele ele é o primeiro a dizer desse jeito oxe, eu entendo demais eu entendo demais eu tô feliz que você agora tá nessa correria então é isso é o dia de hoje o dia de hoje é o é o mais importante não porque ontem não prestou ou porque o amanhã não vai ser bom o amanhã só pertence a Deus né mas porque a gente vive sempre hoje a gente tá tentando fazer as coisas hoje e é isso acho que é o que eu tenho a dizer pois é rapaziada como vocês viram João Gomes muito emocionado vale a pena ressaltar como eu falei pra vocês anteriormente eu vou deixar o link dessa entrevista aqui na descrição pra você ir lá e conferir e ir reforçando e ir lá e comentar eu vim pelo canal Emerson Weasley porque essa entrevista tá muito top mesmo gente mas enfim como eu falei isso só mostra o tamanho da simplicidade e humildade de João Gomes outra coisa que chamou bastante atenção no dia de hoje que eu estou fazendo esse vídeo foi que João Gomes chegou no estado do Pará e os fãs fizeram aquela multidão pra ir em cima dele um querendo tirar foto abraçar outro querendo autógrafo cara isso chamou muita atenção minha e eu resolvi também mostrar aqui pra vocês pois é rapaziada muito top como vocês viram aí mas deixe aqui nos comentários de que lugar você é e se João Gomes está tocando muito aí vale a pena ressaltar que amanhã às 10 horas 10 e meia vai vir vídeos novos aqui também no canal porque a gente não tá parando de trazer conteúdos tá saindo vários conteúdos então por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho bom gente muito obrigado e eu espero vocês no próximo tamo junto e a qualquer momento não se esqueça de deixar esses dois vídeos que estão aparecendo aqui porque eles estão muito top também é nó rapaziada